Música 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 Estou de volta, rolê universitário Você gosta de futebol? Gosto Se o assunto for futebol, você está em campo? Estou em campo, lateral e direita Está em campo? Dá uma voltinha Você está em campo, hein? Obrigada Em campo de concentração Você já pegou capoeirista? Não? Aí, ó. Serinho. Faz um favor. Pega esse dedinho e enfia no meu c... Olhou pra cima. Tamo aqui, litoral. Tá gostosinho o litorano? Tá gostosinho. Tá uma maravilha? Tá uma maravilha. Nunca esteve melhor? Já esteve melhor, gente. Já pegou HPV? Sei lá, irmão. Lógico que não. Agora tu pegou. Gente, tá toda de verde, né? Tô toda de verde. Posso comer agora ou tem que esperar ficar madura? Tudo bem? Tudo bem. Então, tava te olhando ali de longe. Te achei o chuchuzinho. Obrigada. Eu fiquei até tímido quando eu te vi. Eu nunca beijei na boca. Você pode me ajudar? Aham. Já beijou alguém que vomitou? Não. Agora tu beijou. Oi. Oi. Você é pobre? Oi? Você é pobre? Não. Não? Nossa, eu logo ouvi que você não era pobre. Tá usando a base da Virginia, né? Sou garota propaganda dela. É? É. Tá parecendo batatê e batatá. Você faz meu tipo. Ai, credo. Já bebeu? Pra caralho. Então tu já pode me dar um beijo. Eu namoro, filha da puta. O que faltou bebida é brincadeira. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu já beijou o Naruto? Não. Sasuke! 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 Chega, né? Sasuke! Já beijou o evangélico? Oi? Já beijou o evangélico? Sara, vá! Sara, vem! Sara, te comei! Amém! Te comei, te comerei! Se tu me dá um selinho, eu te dou uma benção. Me dá uma benção? Um selinho! Um selinho! Amém! Amém! Tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te perguntar. É. Tu já beijou o auxiliar de limpeza? Não! Não, é que hoje eu tô passando rodo. Eu não consigo, eu não me pego. Ele quer que eu te beijo, meu melhor amigo. Você não pegou? Beija! Oi, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Melhor agora. Ah, que isso! Pô, você não é aquela famosa? Claro que eu sou famosa. A glória do Madagascar. Prazer, eu sou o Mato Mato. Prazer. Posso dar um grau? Pode. Quando eu olhei pra você, lembrei da minha infância. Quem? Olhei pra você, lembrei da minha infância. Por quê? Você parece um bom bolê. Ótimo trabalho que você faz, irmão. Pega as loiras solteiras aí, é isso. Chega aí, chega aí. Já pegou saco de lixo? Não. Deita no chão. Ele é um saco de lixo. Ah, eu vou ter que recusar. Como assim? Pô, eu vou recusar. Por quê? É, eu gosto de mulher. Oi? Gosto de mulher. E aí, eu sou o quê? Sou mulher, tio. Já pegou e me segue? Não. Graças a Deus, não. Ninguém tá puro. Eu posso ser o MCG e tua Ávila? Eu sou, ó, aqui, ó. Porque eu vou abrir um OnlyFan, é brincadeira. Você tá com essa bandana em homenagem aos piratas? Sim. Vamos fazer que nem os piratas? Como que os piratas fazeram? Eu solto o leitinho e você fica com a olha. Oi? Posso chocar um ovo aqui? Pode. Vida. Já acabou o show? Acabei de chocar um ovo. Quer ver o pinto? Não, muito obrigada. Eu no meu auge? No meu auge? No auge do quê? Eu tô no meu auge. Do quê? Conheço o MCG? Conheço. Eu que é padrinho, hein? Sério? Nunca te vi. Sabe aquela mina do pornô do MCG? Não. Era eu lá, de peruca. Não cheguei a ver isso. Selinho? Só o Selinho. Tá tudo bem. Ó, Robinho. Ó, Robinho. E aí, filhota? Oi. 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 Heroná. Chucu, Chucu, Laloba. Você me falou, foi. Eu achei que eu tava louco. Chiguilingiling. Oi. Hakamaru. Naruto, Senpai. Oi, eu te conheço. Me conhece? Mosquitão. Mosquitão. Esporte Clube Corinthians Paulista, porra. Como que é? Esporte Clube Corinthians Paulista. Tu é corintiana? Lógico, porra. Então, cê gosta de um futebol. Lógico. Já pegou militão? Não. Eu te pego e não pego a benção. Lógico, não. Meu pau na sua mão. Ué. Sabia que tu faz meu tipo? Por quê? Eu adoro uma moça bonita. De dentinho separado. Ah, eu disse. Ó. Eu vou te apresentar o meu melhor ângulo. Pra ver se você me acha bonito, beleza? Beleza. Esse é meu melhor ângulo. Me dá um selinho, vida. Ô, vida. O que eu beijei no frango assado foi brincadeira. Ai. Ai, ai. Se você pede um beijo, eu te dou. Uma porra nenhuma. Cê tem piercing na boca? No nariz? Na orelha? A pergunta que eu não quero calar. Tem piercing na buceia? Tu já pegou animal bípede? Não. Quer pegar? Já ajudou o próximo? Já ajudei. Pô, é que eu queria chupar seu pirulito. Se você é uma pessoa humilde, você vai ganhar mil seguidores. Eu vou divulgar teu Instagram. Divulga aí. Aproveitar que eu já chupi teu pirulito, né? Não. Obrigada. A gente namora. É. A gente namora. A gente namora. Eu e ela. Você é gay. Eu sou também, mas eu namoro ela. Porque esse cara tá mentindo, é brincadeira. É, o meu amigo falou que corta o cabelo no mesmo lugar que você. Sério? Vamos aproveitar que eu conheço esse cabeleireiro que é teu amigo. Vai cortar esse teu matagal aí. Já pegou o lutador de Karate? Não. Dá um espaço aí. Dá um espaço. Dá espaço. Dá espaço. Dá espaço. Aproveita que minha faixa é rosa. Pusquitão, pusquitão, pusquitão. Doni, doni, te, salame, minguem. Quem eu vou beijar é você. Nossa, amiga. Tu tem a cara do meu irmão mais novo? Isso é bom? É. Ele é trans. Eu sou cis. Do rabinho. Aí, já pegou o rabinho depois que bateu a falta? Não. Eu tô sentindo falta de você. Tá com duas jambulando aí, né? É. Aproveitar que tu tá com duas bolas. Vamos doar uma pra Jambos League. Pro pessoal jogar uma pelada. Vamos jogar uma pelada? Vamos jogar uma pelada? Vamos. O que o rabinho voltou a jogar futebol é brincadeira. Universitária? Sim. Mas faculdade do que, amiga? Faço direito. Direito? É. Vamos fazer um filho direitinho? Dá o papo aí pras mulheres interesseiras. Pras mulheres interesseiras? Não façam isso. Deixa eu interromper. Deixa eu falar uma coisa. Eu odeio o Murilo. Eu quero que ele se foda. E eu sei que ele assiste essa merda. Então eu quero que você se foda, Murilo. Essa merda não. Você tem seu trabalho. Foda-se, Murilo. Vai tomar no... Gente, eu nasci pra ser repórter. Dá um close aqui, ó. Não olha porque nada a ver você. Gente, vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. Agora a repórter sou eu, entendeu? Eu sou formada em publicidade e propaganda e ele não. E outra coisa. Tô aqui com a minha amiga Fernanda. Fica o Leonardo. O Leonardo sai em busca das meninas que tem 12 anos. 12 anos. Gente, 12 anos. Quem pega a gente? Você pega aqui. Vamos participar aqui. Já pegou o Gabriel Monteiro, filhota? Já pegou o cara que faz parkour? Não. Eu vou te mostrar aqui, então. Entende, licença. Ah, eu quero você também. Eu sou ginasta e eu vou mostrar como é que faz. Ela é ginasta, hein? Ela pega e me abra a cara no chão. Vai, vai, vai. Cai, cai. Aê, aproveita e faz isso na minha piroca.